Izi Nobre, se eu não me engano, fez uma postagem lá defendendo o Monarque, obviamente, como a base de audiência dele é composta pela galerinha aí que tá com o tico e teco comprometido, ele começou com uma porrada lá e eu entrei pra falar e pra falar sobre o Jordan Peterson, né? Que o Jordan Peterson, ele fala muito sobre, poxa vida, se nós estivéssemos na época do bigodinho da Alemanha, vamos considerar uma coisa, uma ínfima minoria de nós seria a Schindler, mas a imensa maioria, ainda que fosse por omissão, iria corroborar com o regime. E eu fiz esse comentário lá e ainda aproveitei pra salientar, e ó, e aos haters, quero deixar claro uma coisa, o sistema jurídico brasileiro, ele é misto, mas o que prevalece não é o sistema inquisitório, tá? Aqui, o nosso sistema é outro, ele é, ele é, ai meu Deus do céu, até esqueci o que eu escrevi lá, que agora deu ruim no tico e teco. E aí, meus amigos, vocês não têm noção, que eu virei o alvo do dia, e acabei conseguindo ali, de maneira didática, fazer com que alguns deles entendessem qual que é o tal limite da liberdade de expressão. Por quê? Afinal de contas, o Monarque é fã do bigodinho da Alemanha ou não? Porque este é o porrete do Monarque, é isso que ele tem que entender, tá? É exatamente este o porrete do Monarque. É isso que desumaniza ele a ponto de tantas pessoas ali acharem que ele merece ser execrado da internet, não pode mais ter emprego, tem que colocar um X vermelho na porta da casa dele, e quem passar na frente tem que tacar xixi, cocô e sair correndo, tá? Então, ali eu escrevi para as pessoas, né? Ah, e ele defendeu que seja aberto o partido do bigodinho. Falei, não, você está com problema mental, né, amigo? Vamos lá. O que ele, a bandeira dele, o que ele defende é a liberdade de expressão irrestrita, ou seja, a liberdade de expressão sem limites. E uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Ele defende a liberdade de expressão absoluta de maneira que uma das consequências dessa liberdade de expressão seja a criação de um partido do bigodinho da Alemanha. Ponto final. Isso é uma consequência, isso não quer dizer que ele defenda isso. Agora, se você discorda da ideia dele, dele defender a liberdade de expressão sem limites, aí já é outra coisa. Porque isto que ele defende não é crime. Se ele estivesse efetivamente defendendo o que você falou, aí sim, ele estaria cometendo um crime de apologia ao bigodinho da Alemanha, mas não é isso que ele defendeu. Então, é assim, se você quer entrar no debate, ao menos seja honesto e transparente. E aí eu posso... É, o princípio aqui é o seguinte, defender que algo não seja crime não é crime. Isso, exatamente. É como você falar assim, quem defende a legalização da maconha está fazendo apologia à maconha. Não, o cara pode perfeitamente, eu discordo da ideia, nós somos conservadores, eu e a Esté, nós somos conservadores, mas a gente entende que uma pessoa, ela pode detestar a maconha, não gostar da maconha, mas achar, né, você fala assim, olha, eu acho que não deveria haver a proibição, né, por um acerto de princípios, ou por uma questão de análise prática, enfim, né, aí cada um vai ter o seu argumento, mas disso aí não decorre você enquadrar o cara em apologia ao uso de drogas, ou apologia ao tráfico. É, tem um monte de julgado já que diz respeito a isso, inclusive no âmbito da marcha da maconha, né. Perfeito, exatamente. A marcha da maconha, em tese, como é que ela se pinta, né, a gente sabe que no interior dela tem muita coisa, né, mas são condutas que têm que ser individualizadas, mas a marcha da maconha, ela se pinta como uma marcha a favor da legalização da maconha, entendeu? Isso mesmo. Não uma marcha a favor do uso em si. Isso, isso mesmo. A gente sabe que internamente vai ter outro discurso, né, mas... É isso, mas daí é exatamente aí que tá a diferença entre você fazer a defesa do livre exercício dos direitos políticos e a apologia. Então uma coisa é diferente da outra coisa, e é essa a tese que está consolidada nos julgados aí do Tribunal de Justiça e outros, tá? Então eu acho que pra cima de qualquer coisa, a defesa do monarque precisa tomar conhecimento destas teses pra poder fazer as defesas que sejam mais eficientes, tá? Porque o que... e também pra que o monarque seja mais assertivo na hora de se comunicar. Então é óbvio que ele é um excelente comunicador, eu não tô aqui dizendo que ele é um comunicador ruim, senão ele jamais teria chego onde ele chegou, não é isso. Mas ainda que a pessoa tenha simpatia o suficiente pra angariar seguidores, ainda que a pessoa tenha a habilidade de se comunicar, nem sempre ela sabe como que ela vai se colocar em frente a uma militância que atua de maneira dialética a te criminalizar por opinião muitas vezes. Que foi, inclusive, o que aconteceu com o Nicolas agora, que foi o que aconteceu com o Monarque. Então são essas coisas que têm que ficar separadas pra se fazer a defesa eficiente das coisas, né? Então eu acho que é mais ou menos por aí. O Felipe Barros, se fosse ele, eu já ficaria a cantena ligada aí. Esse caso do Monarque, ele também tá sendo usado pra tentar mexer na composição da CPMI do dia 8. Então o Felipe Barros, ele é um desses entes que a CPMI, que, né, esse establishment que tá acima das figuras que operam a CPMI, o Felipe Barros é um desses entes que tentam retirar de lá. É o Felipe Barros, é o... Ai, meu Deus do céu. Ai, é o Marcos Duval. O Marcos Duval, pra mim, ele tanto lá ou não tanto, sinceramente, não faz diferença, porque me parece que ele é muito caricato. Isso tira um pouco da credibilidade da CPMI. E tem um outro que eu não me lembro o nome ainda, que saiu na reportagem aí da CNN. E eu ficaria muito ligado nessas três figuras, que são as que podem desestabilizar a CPMI, não por serem boas ou ruins, mas porque me parece que existe um marcador ali, né? Que é as manias de se fazer do regime parecido, né? Com os regimes da KGB soviéticos, de fazer marcadores nas pessoas. Então, eu acho que é por aí, viu, Ítalo?